Finalmente acabou essa péssima saga do Sumo, e com isso fica a pergunta, qual será a próxima saga do mangá? Será uma saga épica ou sonolenta igual a saga do Sumo? Neste vídeo, eu irei listar 5 maneiras de continuar o mangá de Baki, e mostrar para vocês que em Baki ainda tem muita história para ser contada. A primeira e mais óbvia maneira de continuar o mangá de Baki é com a saga do Jack, ou como alguns preferem falar, o torneio de Jack Hama. No último capítulo do mangá, tivemos indícios de que essa nova saga do Jack está por vir, mas isso tem alguns problemas. O primeiro desses problemas é os personagens que o Jack vai enfrentar, pois a grande maioria deles estão bem abaixo do nível do Jack atual. Jack desafiou Gaia, Motobi, Dopo, Shibukawa, Katsumi e Baki, para assim poder chegar no Yujiro e enfrentá-lo. Só que dessa lista, Jack teria dificuldades apenas com Katsumi e Baki, e talvez o Motobi. Para essa saga acontecer de forma certa, ela precisaria de alterações, substituir Ogaia por Hanayama, Dopo por Oliva e Shibukawa por Pico. Dessa forma, teríamos lutas mais equilibradas e mais épicas. Jack vs Hanayama é um dos confrontos que a maioria dos fãs de Baki sempre quiseram ver. Hanayama é o tanque de guerra imparável, Jack um monstro implacável. É certeza que essa luta seria épica, e um bom aquecimento para o Jack poder enfrentar o Yujiro. Jack contra Motobi é a revanche do guerreiro antigo contra o lutador moderno. Motobi iria fortemente armado, mas Jack não iria ser ingênuo, e ele não iria subestimar mais uma vez o velho Motobi. No meio disso tudo tem Okatsumi, que testaria ainda mais as habilidades marciais do Jack. Seria um bom confronto. Jack contra Oliva seria melhor ainda, ou Indomável voltou mais forte do que nunca. Para lutar com ele, Jack teria que ser esperto. Ele terá uma boa estratégia, pois o seu goldor é forte, mas ele estaria batendo de frente com o homem que aguentou tiros a queima-roupa. Sem falar da forma da esfera que Oliva possui. Será que Jack conseguiria varar essa invulnerabilidade do Oliva? Quanto a Pico, não seria a revanche que ele pediu, mas sim a que ele precisa. Tudo o que ele passou contra o Pico, a dor da derrota e a humilhação. Essa é uma luta que lavaria a alma do Jack. Eu prepararia ainda mais para enfrentar o Baki. Mas após tudo isso, Jack teria um pequeno grande problema. O jovem mestre e irmão mais novo, Baki e Rama. Vamos recapitular um pouco a história. Jack vs Sukune. Jack mostrou o goldor em ação, mas mesmo assim ainda teve pequenas dificuldades. Ode no final admite que o resultado da luta poderia ter sido outro. Agora, Baki vs Sukune. Em menos de 10 segundos, o Baki vence. Seria uma boa ideia o Jack enfrentar o Baki? É uma luta onde o Baki daria tudo de si, igual quando lutou contra seu pai? Por hora não, pois o Jack não teria chances. Jack vs Baki teria que ser um treinamento, um sparring mais pesado. Para no final, o Baki dar a sua benção para seu irmão. Para aí sim o Jack lutar contra o Yujiro. E se você quiser ver 3 maneiras do Jack vencer o Yujiro, o card desse vídeo vai estar passando aí na tela. Se essa saga do Jack for do jeito que eu falei, ou de forma parecida, ela pode dar certo. Mas a verdade é que ela caminha para um lado oposto. O lado esse, onde o Jack vai enfrentar esses personagens, vai passar um sufoco. Porque o roteiro vai ajudar eles, vai chegar no Baki, vai quase morrer durante a luta, mas vai acabar vencendo. Pois o Baki vai desistir de lutar. Aí de repente o Yujiro aparece e acaba de vez com a existência do Jack. Até porque o Yujiro com o ego que ele tem, não vai deixar o Jack se recuperar. Ele vai ver ele daquele jeito e vai partir para cima sem pena. No final dessa saga, Jack vai ir de americanas e talvez com muito otimismo, a saga seguinte seja o Baki se preparando para vingar o irmão. A segunda maneira de continuar o mangá seria com a saga Revenge Talk. Desde o final da saga dos prisioneiros, foi dado a entender que os prisioneiros irão voltar um dia. E ter a volta dos prisioneiros após essa saga do Sumo ou a saga do Jack, seria um time perfeito para acontecer. Foi dado a entender que isso já está acontecendo, onde já está rolando um mangá Gaiden de Gaia com Sikors, onde nele vemos vários personagens antigos voltando. Dessa forma, caso o Revenge Talk aconteça, os prisioneiros não ficarão limitados a enfrentar novamente os mesmos personagens. Os prisioneiros estão treinando e ficando ainda mais fortes. Eles usam truques sujos para vencer, pois tudo que eles mais queriam era conhecer a derrota. Mas agora eles querem outra coisa, eles querem vingança. A terceira maneira de continuar o mangá é com a aparição de Mumon Katsuragi, na obra principal. Mumon Katsuragi é um dos personagens principais do mangá Yuensh, Back Gaiden. Ele era o irmão mais velho de Katsumi Orochi, e saiu do circo antes de Douro para adotar o Katsumi. Aos 9 anos, ele conheceu o Taizan Matsumoto. Depois da morte de Taizan, ele passou a perambular em busca do assassino e terminado a vingar a sua morte. O seu talento é ainda mais extraordinário do que o de Katsumi. Ele possui um senso de equilíbrio sobre-humano que nunca falha no circo. Uma inteligência capaz de dominar todas as habilidades com apenas um olhar. Ele é uma força excepcional nos braços, que não se compara com lutadores profissionais. Sua aparição na obra principal pode ser logo na sequência de Revenge Talk, pois a sua história tem ligação direta com o personagem Yanagi. Além do mais, Mumon é um personagem bem forte e seria um ótimo rival para Obaki. E falando de personagem forte e rival para Obaki, A quarta maneira de continuar o mangá é com a aparição dos personagens de Garouden, principalmente um em específico, Tamba Bushishi. Tamba é o personagem principal da série de mangá Garouden, que pertence ao universo de Obaki. Tamba enfrenta uma batalha para provar a sua força interior. Bushishi Tamba é um lutador de rua árduo e implacável, cuja vida gira em torno de combate corpo a corpo. Ele busca incessantemente se tornar a pessoa mais forte, o que o transforma em um talentoso artista marcial desde a infância. À medida que amadurece, ele se torna o temido destruidor de Dojojo, do Japão. Um indivíduo destemido que desafia os mestres de inúmeros Dojojo. Sua diversão reside em invadir diversas academias e derrotar lutadores mais poderosos de cada uma delas. Tamba segue seu próprio caminho no mundo das artes marciais, predominando no Karate, mas também incorporando técnicas de submissão e outros movimentos questionáveis predominantes das ruas. Tamba é retratado como um lutador de rua excepcionalmente talentoso e habilidoso. Desde sua adolescência até seus 20 anos, ele se envolveu em inúmeras lutas de rua, adquirindo uma grande quantidade de experiência e conhecimentos em artes marciais, como Karate e luta livre. Embora nunca tenha recebido treinamento formal ou competido em eventos organizados, ele demonstra habilidades impressionantes e conhece várias técnicas eficientes. Sua destreza e conhecimento são tantos que ele é capaz de encerrar a maioria das lutas com poucos movimentos. Ele desafia e enfrenta campeões de várias artes marciais, incluindo boxeadores e praticantes de sumô, assim como participa de lutas sem regras em público. Como lutador de rua, ele utiliza técnicas não permitidas em lutas formais, como os golpes baixos, asgar as bochichas ou atacar os olhos. Além disso, Tamba é hábil em aproveitar o ambiente e improvisar o uso de armas. Com o passar de 3 anos, Tamba continua a aumentar em poder e aprimorar suas técnicas, a ponto de ataques que normalmente seriam capazes de derrubá-lo e instantaneamente não causarem nenhum dano significativo. Mesmo aqueles que anteriormente o derrotavam facilmente, têm dificuldades para lutar com ele, mesmo que tenham treinado intensivamente durante a maior parte desse período. Um exemplo marcante de sua força é quando ele balança um arranha-céu o suficiente para causar uma comoção, fazendo as pessoas do 60º andar pensarem que ocorreu um terremoto. Esse feito destaca sua notável habilidade física e poder, demonstrando seu domínio sobre suas habilidades e luta. Tamba é um personagem formidável, que poderia ser um ótimo antagonista para os personagens de Bakke e um ótimo rival para Bakke. No dia que esse vídeo for ao ar, também será postado um vídeo narrando o mangá de Garoden. O link estará na descrição ou no card acima. A quinta e última maneira de continuar o mangá é contando a história dos ramas. Uma saga que fale do passado do Yujiro, como ele morreu e se ele realmente morreu. Uma saga que mostra como foi a criação do Yujiro, que fale da profecia dos ramas, e que no meio desse processo apareça mais filhos do Yujiro, que busca enfrentar o Bakke ou o próprio Yujiro. O mangá de Bakke possui pontas soltas, que poderiam facilmente serem usadas para continuar a história. Sendo assim, quais dessas sagas citadas no vídeo você gostaria que acontecesse? Faltou alguma saga que não foi citada aqui? Comenta aí embaixo para conversarmos sobre. Não se esqueça também de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal. Assim você fica por dentro de todo o conteúdo postado aqui. Veja também mais esses dois vídeos sobre Bakke, caso tenha interesse. Obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.